E aí galera, tudo beleza? Hoje eu tô trazendo aqui pra vocês, Bicow, um game onde a gente tem que ser inteligente, vamos assim dizer, né? Vamos dar um começar aqui e vocês vão ver como é que o game funciona. Vamos no modo solo aqui, eu nem testei os outros modos. Não jogue fazendo cocô, isso é nojento. Eita, nóis! Comentário desacessar! Bem que esse tipo de jogo você vai jogar no banheiro, tá? E galera, aqui ó, escreve palavras corretas pra ganhar experiência. O que a gente tem que fazer? A gente tem que, tipo, escrever as palavras aqui ó, amor. Aí eu dou um swipe, pronto, ganhei quatro pontos. Ahn, vamos lá. S, O, S. Vamos ver se conta. S, O, S conta. Aí, esse. Eu não posso deixar ele, por exemplo, chegar na parte de cima ali. Ahn, nossa. Tá. Não, nossa. E... Não tem, não tem O, cara. O tem, eu não tô vendo ali. Não tô vendo ali, ó. Esse cara cego aí, ó. Tem... Um N aqui, vamos ver aqui. Não dá pra escrever ninguém, não dá pra escrever nada, não dá pra escrever... Dá pra escrever rir. Eu vou morrer aqui, né? Pra ter aqui, ó. Aqui o jogo tá em português, então as palavras são só em português, viu, galera? Nossa! R. Vamos ver. Escrever BOOM. Não. Se bem que eu acho que tem que ter acento. Não, não precisa. E dá pra escrever... Ler. Ah, não tem E. Então vai ser lá mesmo. Pode ser palavra bem simples, tipo... Dá. Aí já vai, mas você ganha pouco ponto, né? E limpa pouco. Não tem A. Eu gastei. Ahn, não tem M pra escrever assim. Ahn, aí você tá me ferrando, hein? Tá... Ahn, com C. C, A... Não dá pra escrever C, ela não tem R. Ah! É, mas tem M, né? E dá pra fazer assim. Escrever... Posa. Escrever... Ai, será que conta? Nossa! Ai, conta, cara! Cada coisa! O BOO também conta? Não, o BOO não conta. E quando você erra, conta como um erro lá. Começa a cair mais rápido as peças. Não sei se vocês perceberam, né? Isso é meio... Útil. Vamos fazer conosco. Mas tá... Tudo... Não dá pra ter. Não dá pra escrever bem. Nem bom. Mas dá pra escrever boa. Queria escrever um pudim. Mas não tem um M. Tá faltando um M nesse negócio, hein? Com poucas opções, hein? Eu queria escrever poucas, mas eu não tô achando S. Não tem S. Então vai ser pouca mesmo. Só isso. Ê, ê, ê! Eu escrevo o que eu quero, ó. Você não... Deixa eu ver aqui. Você não vê? Tô engraçadão hoje, hein? Não. Vamos ver. Olhar. Ah, ele quer que eu escreva o paralelepípedo, né? Que essas porcarias tudo que ele me deu. Vou escrever essa aí. Não sei se tem U. Tem. Vou escrever um Q aqui. Vou escrever um T. Vou escrever um... ECO. E aí tem U. ECO. Vamos lá. O. Me. O. Não, não dá. Tem outro C pra eu escrever 5? Tem. Ato. Não tem outro M. Olha que sacanagem pra mim escrever homem. Agora tem. Ah, eu tô me complicando. Tênia. Pode. Ajuda. S. Here. Não. Preciso de outro A. Preciso de outro A. Preciso de outro A. A, 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 A. Não tem A. Agora tem. Ficará. S. 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 Tem H. Tem. Senhor. Palavras mais 5, ó. Subi de nível. Como assim esse S tá congelado? É de sorvete? Ah, essa congelada vai congelando. Fica tudo congelado. Aí congelo congelado. Eu não consigo quebrar fácil. Bicho. Bicho. S. O. S. Socorro. Aí, ó. Vão lá. Mente. Não vou gastar meus pontos. 193 pontos. Ganhei 19 pontinhos aqui que eu não sei pra que que serve. Aqui é loja do game mostrar pra vocês, ó. As coisas que tem. Bicons aqui que eu ainda não sei pra que que serve. Mas tudo bem, né? Voltar aqui. E, galera, eu já fui deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrever, se você ainda não for inscrito. Como sempre, eu vou estar deixando o link na descrição pra quem quiser treinar seu português. Conhecer várias palavras e usar todo o seu conhecimento pra conseguir esse jogo, né? Então é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.